E um seri é um ícone da moda e curte um esporte radical. Mas quando essa gata é pega de surpresa por uma tempestade, ela pousa nos braços do charmoso capitão Ri John-Yuk. Pra salvar sua nova paixão do exército inimigo, o capitão Ri vai arriscar tudo. Afinal, não existem fronteiras para o amor. Por um segundo, seus olhos pareciam tão melancólicos. Viu só? Até agora, você tá me olhando com esses olhos. Pousando no amor, sua novela coreana favorita já está disponível. Esse malandro veio da Coreia e foi parar no meio de uma família típica italiana. Mas ele acabou se envolvendo com a máfia e precisou se tornar implacável. Agora Vincenzo está de volta à Coreia com uma missão. Recuperar uma fortuna em ouro. Mas para ter o que é seu por direito, ele vai enfrentar o que for preciso. Será que vale tudo pra fazer justiça? Com o som de um ki e grande elenco, Vincenzo. Vincenzo! Yu Redin é uma mulher fria, calculista e sem tempo para o amor. Mas para realizar o sonho de abrir sua própria clínica, ela vai ter que aprender a aceitar ajuda. E você se diz uma dentista. Hipócrates deve estar se revirando no túmulo. Sua atrevida! Parei mesmo! Volte aqui! Você não vai se safadeça! Nunca mais vai encontrar um trabalho! Vem! Agora sua única chance é confiar em Rondoshi e deixar as diferenças de lado. Qual é a sua profissão? Qual é o seu trabalho de verdade? Eu sou? O chefe? Só que quando esses opostos se encontram, surge um romance que vai abalar não só seus corações, mas também uma ilha inteira. Todo mundo na cidade deve estar falando mal de você nesse momento. As coisas estão quites, então eu acho que pode recomeçar daqui. Rondao Cha-Cha-Cha Um dos maiores sucessos das novelas. Só na Netflix. Até que ponto a tecnologia decide os rumos do coração? Conheça Suno e Hyong. Nunca vai me odiar? Posso fazer o que eu quiser. É isso mesmo, cara! Não estraga meu cabelo! Dois amigos bem diferentes, mas que vão disputar o amor dessa verdadeira gata, a órfã Juju. Uma jovem que não está acostumada a ser o centro das atenções. A fortuna terá que simplesmente escolher um de nós. Entre se guiar pelas emoções e seguir um caminho já conhecido, o que será que Juju vai escolher? Disse que gostava de mim. Como seus sentimentos por mim acabaram do nada? Eu não sei. Mas é o que eu sinto. Assista Love Alarm, a nova novela coreana das seis, só na Netflix. Kang Dhani largou sua carreira brilhante para se dedicar à sua família. Mas depois que é traída e abandonada pelo marido, sua situação vai de mal a pior. Por vergonha, ela esconde sua miséria do melhor amigo, Child No. Não existe segredo que fique guardado para sempre, nem mentira que não seja descoberta. Quando os esforços de Dhani parecem gerar bons frutos, as consequências das suas escolhas mostram que nada será como ela imaginou. Estreia Romance Isabon Osbook, a novela coreana das seis. Você assiste só na Netflix. Moo Yeon é uma bem-sucedida autora de livros infantis, mas sua fachada esconde muitos mistérios. Em todos os meus contos de fada, a bruxa é sempre a mais bonita. Já o doce Guintê tem como missão cuidar de seu irmão. Tcharam! A enciclopédia. A enciclopédia dos dinossauros. Dos dinossauros. Dos dinossauros. O destino se encarrega de unir esses dois pelos laços do amor. Pode o carinho de Guintê curar a Moo Yeong. Eu te amo. Ou seus impulsos ciumentos serão demais para os dois. Essa jornada de paixão e loucura, você assiste na novela coreana da sete. Tudo bem não ser normal. Seo Hyon é casada com o primeiro herdeiro do grupo, Hyon. Uma mulher poderosa, inteligente e que sabe o que quer. Quem você pensa que é para falar? Quem você pensa que é para me dar ordens? Como é que você atreve? Você não é a minha patroa. E no seu caminho está Hyi Su. Uma bela atriz que se casou com seu cunhado. Quando o patriarca da família sofre um ataque cardíaco, começa uma briga que vai envolver todos os parentes. Eu testemunhei. Alguém estava sangrando até a morte. É um caso de homicídio. Nem todo o dinheiro no mundo vai conseguir resolver essa rivalidade. Elas estão dispostas a fazer de tudo por essa bolada. Os segredos mais obscuros serão revelados e o preço a pagar será muito maior do que elas imaginam. Com Lee Boyan e Kim Soo Hyun, não perca essa disputa implacável na novela coreana das oito. É tudo meu. Suas novelas coreanas favoritas você encontra só na Netflix.